É bom, pata, rogar o que é que sei o levo é português do Perpinião, mam-papa Só sei do português, número um, ele é o chevalho, mas que pelo Clube do Ito, mam-papa Só sei o campeão do mundo, le Toninho, mam-papa Jadora, fode-se, e te anda a lhe dir E cá está no tom banheiro, Jadora, mam-papa Tipo, tapa, levo aturo, lá estamos que brilhar Fode-se a-se, Julián Comem, e a dejan, te compram, pato, papá comprando Le Toninho, suate número um, suate número zero, quarelo E lui, ele é ande su do zero, mê-dó, funeva português Deu-lhe-lhe-lhe, sabe? É um português, todos, 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 todos português Jadora, eu vou te foda, é do quarelo, bisu-te lá, casquinhas Estarei dedicado, sabe-me de soarra Bisul, chau, destines, casquinhas